NERGLE Não Não A dignidade acendeu o NERGLE Aí sim Aí deu pra matar os dois exércitos que estavam aqui Mandar a vida O pai está aqui Ahn Já coloquei o TMD renomado Então não precisa fazer isso, coloca a vida E defesa corpo a corpo Isso vai trazer o seu filho de grand padre Com certeza Aqui pode colocar... liderança NERGLE Você pode ir pra Zoe Zenk Que engrande foi devastada por alguém Não sei quem Mas na real tem que vir pra cá Por causa desse Exército aqui Dos Korden Aqui é território aliado, então eu vou recuperar um pouquinho. Geralmente eles vão ali pegar o forte, mas... É importante a gente não perder a cidade aqui. Arauto. Vamos colocar pra você vir. Ali tem exército. Essa rocha aqui é da nossa província. Pox Brunner! O Flamengo! O Flamengo! Ele não está mais puxando meu dinheiro. Então a gente pode abusar um pouquinho mais da nossa economia. Já não é uma beleza. Antiga terra dos gigantes. Pode colocar isso daqui, velho. Ainda ajuda de qualquer jeito. Tirei, tirei. Achei um mod que está funcionando aqui que tira. Moderado de obsidiana, eu acho. Você tem que após dar diárias remotas perto de montanhas. Busca obsidiana para fomentar a seita do caos. Cara, atualmente o que eu estou fazendo para colocar mods é literalmente baixar o arquivo data. E colando na fase do jogo direto. Já que não tenho sim, né? E aí tem o discord dos mods do Warhammer lá. E a galera está jogando lá os arquivos. Ele está com dois turnos com a peste ainda de debuff dele para ele, né? Vamos fazer o seguinte. Será que Manfredo Von Karssen está chegando aqui perto? Vou fazer um secretário da praga. Do qual eu vou colocar para ele sofrer atrição. Se tivesse alguma coisa que tirasse liderança contra os vampiros ia ser maravilhoso aqui. Pode ser isso aqui de invocar empesteados. Embora eu acho que não funcione para... É só para exército, né? Para povoado. Não esquece. Deixa eu espalhar peste. E vamos tirar... Armadura. Secretário da Praga. Cultista... Secretário da Praga. Eles... vão gritar. Beleza. Não. 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 E aqui Grislus... Já que você veio tão motivado em marcha para brigar contigo... Deixa eu te dar um oi. Vitória acirrada... Acho que a gente pode brigar, né Grislus? Ver quem tem à barriga maior... Só de olhar aqui, claramente a gente sabe quem tem, mas... Vamos brigar. Bastante coisa para trocar nesses exércitos. Vamos ficar atirando nele daqui. Aí a gente coloca vocês aqui. Aproveita essa pedra aqui. Os dois vai ficar bom. Os sapinhos ficam aqui. Você também grupo 2. Criãs do Cálcio. Os sapinhos ficam aqui. E vamos atirar um pouquinho da vida deles. Os sapinhos ficam aqui. 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 Eles morreram. Os sapinhos ficam aqui. 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 Plague Reaver, vamos lá! Dois pessoas! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Decidem-lhes! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Plague Reaver! Uma-eyed waters! Os filhos do mundo! Tem que jogar as curas e o debuff é muito mais fácil em todo mundo. Eles não tem magia mesmo? Tô jogando um Nergling explosivo neles lá enquanto eles estão se aproximando. Olha o Nergling! O bicho tá sendo chutado pelo jogo. Nunca tenha dado muito dano mas... Melhor que nada. O Nergling explosivo, meu mestre! Sim! Estão se abrindo! Você tem que jogar o debuff! Eu tenho que jogar! Eu tenho que jogar! A infecção é inevitável! Isso está feito! Vem! Talena! Você está correto! Destrói! Vem aqui! Estão se desculpando! Estou cumprindo! Super lança isso aqui! Eu vou praticamente matar aqueles dois Gnodos. Deve estar aqui. É uma sensível, Nupissia! Quem tem algo? Nossa, praticamente não mano. Literalmente matou todos. Caralho, nunca foi uma magia a fazer isso. Caralho amigo. Primeira vez em todos os meus anos da Indústria Vital. Debufe aqui também, que eu joguei tudo do outro lado. Procura geral aqui em volta de todo mundo. Quase derrubou o meu amiguinho aí, velho. O Mylaria morreu de novo por alguns segundos. É, muito difícil. Eu nem sei que seis unidades morreram. Mas enfim. Vou levar a graça ação. Virem os amigos. Kugath, um desculpe, pai. O Mylaria foi escolhido. O Mylaria morreu de novo. 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 Eu tenho que testar o meu condomínio. Estão esquecendo um pouquinho mais persuasivas com o Breeze para ele desistir. Estão esquecendo um pouquinho mais persuasivas com o Breeze para ele desistir. Eu quero você. E de resto acho que é isso. Dá para fazer aquela de crescimento aqui, né? Mais 350. Mas vai me faltar dinheiro para melhorar uma cidade. Mas é muito bom. O que é que eu preciso fazer para liberar o último mesmo? A corrupção necessária no mundo tem que estar 3 mil de Nergo. É, isso vai demorar um pouquinho. Eu tenho pestes para jogar. Onde eu vou jogar uma peste? E se eu não me faltar? Escompanha, você está me faltando. O cara veio atacar a gente, vamos tentar defender lá pra não perder a cidade. Tomara que dê, mas vai ser bem difícil. Poxa, é pra esse ponto tá aqui, né? E esse ponto vira 6 barricadas, velho. Meu amigo. 6 barricadas esse ponto. Tem aqui 3 torres. Queria dividir o exército em 2 partes. Ah, porque não veio a torre de corna, eu acho. Rapaz, olha a torre de corna, velho. Torre de circo de corna. Isso aqui é meio estranho. Não gostei disso aqui não. Não, não gostei, não gostei. Essas caveirinhas gigantes se mexendo aí, não ficou legal. Mas de resto, contigo. Se a gente lutasse aqui, nessa rampinha e nessa rampinha aqui, acho que seria mais jogo pra gente. O problema é a galera que vai vindo aqui, né? São 3 sanguinários glorificados. Mas aqui desse lado só tem 1 infantaria e o gramunhão, né? Então se eu colocar uma galera que vai ativar as torres, tipo um aqui, e eu colocar uma torre de 900 aqui, dá pra gente bombardear eles bacaninha aqui, velho. e eu vou colocar um deles aqui pra segurar. Cria do caos, sapos. Cria do caos, sapos. Vocês dois, plague bearers. Vamos tentar ativar essas torres aqui. Tomemãs. E ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Porque é bem difícil. Mataquim. Vamos deixar uns 3 nerglings aqui pra servir de distração, caso a galera dali precisa sair correndo. O que resto pode ficar por aqui mesmo. Vou tentar fechar aqui com o bloqueio pra eles não passarem aqui. Então, bora. Vou tentar mirar na mesma ai para derrubar a torre, acho que a gente pode mirar no graminhão né Embora acho que não vai dar tanto dano quanto eu gostaria que desse Uma das 2 eu acho que cai 0% de vida mas está em pé ainda, morreu mas passa bem É isso que dava para fazer, agora sai fora O graminhão foi brigar na muralha lá? Foi né Eu não consigo brigar com ele com nada que eu tenho Chegou o consignário aqui ainda Já que não vai adiantar muito Vou botar uma torre de 500 aqui Então acho que é o máximo que conseguiu O gramíão pode ir Vamos tentar me descer Eu não consigo ir 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 Mas é muito estranho A gente não está aqui Eu vou deixar ele Que você vai trabalhar A gente não vai ficar em todos lados Eu vou deixar um monstro Que eu estou a responder Eu vou deixar um monstro 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 Eles estão a ter que parar Eu vou deixar um monstro Não! 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 Pule, Nerev! Nárgol, Herald! Não! 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 Cid! 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 Libera a cura, libera a cura, libera a cura, libera a cura, por favor! Cid! 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 Eu ia mandar toda essa galera para o outro lado, né? Para ajudar lá. Antes de acabar a guerra. Tá só esse cara aqui. Deixa ele correr aí, volta para cá vocês testeados. Pode voltar para cá também. O que tinha caído de novo? O que tinha caído de novo? Eles... O que tinha caído de novo? Comprar! Pegue o que tinha caído de novo? Não faz pra sempre Demônios para a gente desistir, meter o pé ali Demônios para a gente desistir Não desistam gente Quem matou o que colocar aqui vai conseguir acertar eles lá em baixo O Gramunhão está quase, o Gramunhão vai morrer Há uma luz no fim do túnel Faz uma luz bem fraquinha Bem fraquinha Eu não sei onde aquele sanguinário está querendo ir Mas eu não volto vai doer não Mata esse danado Mata esse danado É bom que mesmo que ele sem morrer Pelo menos ele não paguei XP Então já é uma grande vitória Acabou 34 de vida É só um tapa Um tapa Um tapa Ae garotinha Adeus Agora a gente pode focar a torre e tudo o resto Chegou reforços da superfície Não é um baita de um reforço Não é um baita de um reforço Mas chegou É importante ele segurar enquanto a torre mata Ao México Te sitzt P&O Há e à Toda parte Nanar Mas quase vitória Não fica preso, por favor. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não fica preso! Aqui tem uma galerinha ainda que está escondida. A janela derreteu. Aí é foda. Agora o peligro está muito maior. Acho que a gente matou, hein? Caracas! Nem acredito, velho. Não estava preparado para desistir dessa cidade. Nunca duvidei, velho. Caraca, olha o macaco! Nunca duvidei. Se eu vim ver o macaco... O macaco já ficou aí, olha. Ainda tem a ver. É o macaco! Macaco! Olha o macaco! Eita porra! Macaco! Acho que o macaco não está bem, não, velho. Ok, vamos pegar aqui... Incubar. De fato, forte! Você não é tão bom assim, guerreiro de corne! É um fracassado! Ainda mais uma apanha para essa guarnição minha aqui, meu amigo. Não é tão especial! Por razão boa! Por razão boa! Por razão boa! Não, amigo. Eu não vou te ajudar aí. Por que eu poderia montar um exército aí, velho? Será que eu estou descendo um para que a Judakis leve? Eu acho que eu tenho dinheiro para montar. Ih! Ih! É, acho que eu não vou conseguir atacar aquela cidade ali que eu queria agora. Da rocha. Vou ter que voltar. Ai, ai! Malditos ogros, cara! Que não me deixam em paz, velho! Desde o segundo jogo, velho! Ogros, meu lord! Ogros, meu lord! Ogros, meu lord! Ogros, meu lord! Em qualquer lugar que eu vou! Derrota incontestável? Eu duvido, amigo. Essa guarnição está forte. Deixa eu ver onde que a gente vai defender isso aqui, velho. Ah, aqui tem esse famoso cantinho aqui. Mano, a cidade tem esse ponto aqui. É aqui que você defende, velho. Porque aqui é maravilhoso, né? Começar com uma torre de 900. Ai a gente deixa eles se aproximarem, né? Antes de fechar eles aqui no caixa da morte. Aqui é o que tem quatro torres, né? Exatamente. Aí tem essas duas aqui que provavelmente eu não vou usar. Vai ter um reforço até que considerável chegando aqui. Então talvez eu use assim. Se bem que acho melhor deixar os Empesteados glorificados aqui. Vocês fica aqui. Mosca fica aqui. Pra ver onde eu vou jogar vocês. Nurglings. Fica por aqui. Acho que o esquema, na real... Vou começar com uma dessa. Que aí tem o alcance pra lá. Se bem que... Não, 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 não. Depois eu construo aqui. Deixei essa aqui mesmo. Depois eu ponho o bloqueio. Acho que não esqueci de ninguém mexer, então... Talvez deixe mais um Empestead aqui, vai. Os dados não existem no mapa do 3. Já deixaram o alvo de caravana na campanha normal. Já economiza o trabalho, né? Sinceramente, se eu tivesse que fazer essa campanha mini aqui pro terceiro jogo, velho... Eu ia fazer o máximo de coisa que pudesse reaproveitar pra campanha combinada. Porque é ali que importa, velho. Porque depois que lança a campanha combinada, é muito difícil alguém querer jogar ela. A antiga. Pelo menos pra mim, né? Uma botão ali. Venham, venham! Meus caras imperiais. Não há ninguém defendendo aqui. Vou fazer o bloqueio aqui. Poderia fazer, na verdade, a armadilha, né? Porque aí eles vão querer invadir por aqui. E aí a gente tem vantagem. Você quer brigar com a Deng? Chega aí então. Você não está pronto para brigar com a Deng? Você acha que está? Vamos lá. Virou para um lado, tomou do outro. Tomara e tomara bonito. Só ficar esperando aqui agora. Vamos fazer uma torre de 500 aqui para acertar os reforços que estão chegando. Vou fazer a Toy aqui para acertar os caras que estavam indo para o meio. Agora daqui acho que é melhor, né? Basta gente nesse reforço. Ele já também matei uma torre. Vamos sair daqui mesmo. Caraca, a galera está persistente aqui, mano. Vou cercar de todos os lados, dei favor. Um minuto para conseguir a Toy, aí é foda. Um minuto para conseguir a Toy, aí é foda. Vamos pegar um inquisidor ali agora. Vamos pegar um inquisidor ali agora. Vamos botar só essa torre dali. Vai. . 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 Os caras estão vindo por trás aqui, não vou deixar. Porque agora juntou gente aqui, hein. Se essas torres terminar aqui, já dá para resolver a trita. Eita. Vamos levar os nergens por aqui, pegar todo mundo do outro lado ali. O Capetão do Império perdido vindo aí, vamos pegar ele. Eu... Deixe-me. Deixe-me. Eu não vou deixar tudo. Deixe-me. Certo! Né? O olho do Tizen aqui ia limpar todo mundo. Talvez o jeito está precisando também para melhorar um pouco agora essa magia de nerga vai. Tem mais magia de dano. As magia que tem aqui... É sempre a Escola da Morte, só tem Parasita. Cesar! Enfim! Morte! Lá vim. Cheguei na milícia livre deles, arqueiros, quase terminamos de fazer a volta aqui. Essa armadilha faz milagre, velho. Esse cara fica muito ruim com o veneno, obviamente. Vou jogar a cura uns que estão lutando aqui com mais gente. Acho que aqui não volta ninguém, mas fecha isso ai só pra garantir Bloqueio aqui Vou causar um pouco com a vida deles aqui agora Esse negócio jogou no meio ali é o que parece Colocando gente aqui no flanqueamento que eu pedi Isso é um belo flanqueamento de qualquer forma Estamos na torre aqui, já que ninguém veio pegar esses pontos Mas as torres tirando é sempre bom Meu herói foi de base 3 armas para o mar! 1-9 Néééé, o Nervo só tem essas duas escolas só Morte e a própria dele É aleatório não 1-9 Morte e a própria dele 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 3-9 2-9 3-9 3-9 3-9 3-9 4-9 5-9 5-9 4-9 5-9 5-9 5-9 5-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 Pois é, era para a gente ter todas as escolas O demônio que praticamente controla os ventos de magia tem acesso a duas escolas, Metal e H20 É bem meh Mas esse é um dos primeiros modos que também vai sair quando chegar o workshop, com certeza É só sair a maioria do workshop, né? Mas tá difícil É só ir em um dos 5-9 5-9 7-9 5-9 6-9 6-9 7-9 8-9 8-9 9-9 10 Matar o máximo desses heróis que eu consegui aqui, né? Pra não ganhar XP E como eu duvido que eles tenham mortalidade, mataram de vez Muito bom, o IPs dela ele matou 105, glorificado Todo dia é isso, meu, que por que, mano? Tem que ir lá no urologista ver isso aí, cara Não faz mal, não faz bem não, mesmo Do nada, assim Por que vocês estão voltando, meu Deus? Ai, com os dois gatos pingados Agora não vai alcançar nunca eles Porque eles estão correndo 25 É, pra jogar de Skaven não precisa nem superar o Imperos Mortais Você pode ou fazer um exército full Skaven com entreposto, né? De algum aliado Ou, quando lançar os mods, baixar algum unlocker pra jogar de Clube Rufoso Porque, mesmo que não tenha o mapa combinado lá, você vai precisar jogar de full Skaven Você não vai ter as unidades da DLC É, não vai alcançar não, esquece Vou pegar a reposição Só me dá aqui, meu Atacaram e pegaram o Pest, valeu a pena? Patético Aqui vai cair, óbvio, né? Os caras não cansam de fazer burn com essa minha cidade E cheio de 4 Esse aí os caras vão deixar o jogo morrer antes de... De qualquer coisa, velho Mas eu cancelei meu Game Pass até eu pegar emprego de novo, né? Porque, né? É uma despesa a menos pra eu ter que pagar, velho Já que eu não uso sempre É uma despesa a menos pra eu ter que pagar Um acessar de esporas Esse obsceno e incensário de correntes maculadas emite nuvens sinistras de esporas letais Que flagelam e encobrem a visão de possíveis agressores Ok Cepa favorita Sussurros na floresta Murmúrios em vários sombreados Segredos murmurados por córregos e riachos Desmungos em ensandecidos das lavouras A febre se isenta e se espalha Descimento mais 10 empolvados com clima de montanha Ok, vamos colocar agora... Não sei que vou colocar o templo de ciclo reduzido para... Ou tecas demoníacas, nem sei qual é essa, mas eu tenho que colocar. Por estudos... Emotivas... Prudentes... Hum... Nossa, eu realmente não queria entrar aqui, velho. Problema... Problema vai entrar na minha... Krugath... Uma montanha... Nossa, eu tenho uma alma para pegar... Ah, mas... Especialmente... Uma montanha... Uma montanha... Isso traz alegria... Eu os avisei... Tome... Para nos divertirmos, filhos... Tome... 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 Aqui... Você, grande vômitos... Vamos colocar aqui... 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 E aqui... Vamos pegar para você... Umas mosquinhas dessas... Umas mosquinhas dessas... Os empesteados normais... Nurglings... Obviamente... Só tem sopro de renda... 600... Tá bom... Só para ajudar a não perder a cidade aí... Pode melhorar ela... Quis leve... Os caras passaram reto... Então... Time... Aqui... Eu ia ter que voltar para cá... Por causa desse... Bulma uns de malho... Ele está vindo... Durás... Tocar a gente aqui... Tome... 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 Os deuses... Poderam me impedir... Mas eu... Isso é seco... A cidade ia ser minha, Barsonling, vocês estão no meu caminho, velho. Eu ofereço amor ao Nurgle. Não há tempo de restar. Essa província inteira aqui é boa para mim. Uau, uma ruína. Uma ruína onde eu consigo clicar e ver que tem muito reposto nela. Será que tem Skaven? Talvez. Talvez tenha. Algo me diz assim, algo está coçando na minha orelha que deve ter Skaven escondido ali. Aqui pode colocar essa daqui. Cidade dos Estilhaços. Essa daqui. Está com uma pulpa de rato traidorilha? Exatamente, velho. Que é algo que estão me dizendo ali que tem ratos ali, velho. Qual peste que eu estou aqui? Experiência por turno, reposição de baixa... Essa aí é boa até. O pai está aqui. Vamos fazer uma aqui só para atrapalhar os povoados vizinhos. Essa aqui é para dar peixe em exército. Queria um para povoados. Será que não tem atrição em povoados? Só de você cercar e dar atrição. Então, sei lá, faz o de alcance. Ou melhor, faz o que dá dinheiro e aumenta a chance de espalhar a peste. É só para falar o que a gente gastou. Só para falar o que a gente gastou. O que? O Graeling. O Graeling está pensando em fazer amizade comigo. Supremo campeão. Seria engraçado se eu conseguisse fazer o Yuri ser meu vassal. O que é o caminho? Take one. Noska. Entra aí. Você tem um bebê? Ok. Sim. Ei, Clare. Boa noite. Ei, Clare. Não. Talvez vai dar certo a bait aqui. Ué? Ué? O cara veio e marcha do lado da minha cidade, velho. Mods sempre são necessários, Kleber. Para muitas coisas. Principalmente colocar conteúdo que está faltando. No caso de uma área de água, no site. Não é que eu tenho tempo de recuperar a cidade direito, gente. E na região. E aí. Não é o que vai ser. Pode virar nada. Eu tenho tempo para recuperar a cidade direito, gente. Esse cara aqui é porque quer pegar a pastelaria ali em cima Ou tirar coisa também, de fato Modo de sair pra isso Tipo linha de suprimento, trapaça Quem é aquele senhor diferente? Putz, essa pergunta é difícil de responder Não sei nem de quem você está falando O papai zang ele é um grande inclui Assim como na campanha do Yuri é um demônio que acende Oh meu deus, não ficou nada agora Difícil também se for um ataque toda hora Eu acho que aquele cara vai querer atacar o Breezus Então eu não vou nem me meter Eu faço isso para os meus filhos Como você é? Bonito, faz de novo agora Ataque a cidade que eu quero ver Na minha presença Tem um mod que transforma a facção dos vampiros na aparência dos vampiros do crepúsculo? Nossa, ainda bem que não Espero que não Qual o problema esse tiro? Ele já tá caí agora Tava cheio de marra me enchendo o saco para atacar O Magneto pode decidir Tava pica Cadê o reforço da cidade? Nós, o Votkine, vamos ganhar Nossa, não tinha nada melhorado ainda, sério? Achei que tinha já Tava querendo atacar com a cidade, senão não ia conseguir fazer nada O Pagspreader O Markatkin O Markatkin O Markatkin Brings Coelho Eu preciso muito de um aliado na montanha Sério, eu preciso muito de um aliado na montanha Muito delineado Skavens Eu sinceramente não vou tocar de vocês agora não Mas tem o Pináculo de Prata aqui Que ele deveras traz minha atenção Eu não tô em guerra com vocês, né? Clã Gritos Cadê o Clã Gritos? Clã, 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 clã... Gritos A gente tem até parque de inauguração mesmo Se eu pegar aquelas terras ali também vai ficar muito longe e propriedável Então vamos vir pra cá mesmo Tem aqui esse templo de Henkel Os Barsomlings Na verdade Não é nem esse que eu queria pegar não É descer aqui mesmo É entrar em Kisleve e ajudar a abrir o que tá acontecendo lá dentro Grande Vômitos Você tem 400 de Ren ainda pra gastar, velho Vou pegar umas duas Fúria pra ajudar os voadores daí Você pode colocar... atacar unidades Isso Isso era de algum exército? Isso apareceu aqui embaixo do nada? Acho que não Qualquer forma fica por aqui porque tem uma fenda que aparece aqui Quando as fendas abrem vai ser útil você ficar aí Estregado os crães e ainda tem um espaço pra construir coisa O quê? Vamos ver se eu comenta chance de espalhar a peste, vai Deixa eu fechar Tem alguma coisa que dá mais renda na província? Não tem, pelo menos não das coisas prontas ali Acho que não tem nenhum mesmo Vou fazer o tapete pra ficar espalhando então e dando dinheiro pra mim Dessa vez eu vou fazer ela pra lançar... Vem que leve Vamos pôr esse daqui Esse daqui Chance de espalhar peste, toma E aí Neo, boa noite, tudo bem? Free your mind, Neo Pega mais um Nerglin pra tapar buraco Pega mais um Nerglin pra tapar buraco 19 unidades E é isso ai velho E é isso ai velho E é isso ai velho Pega mais um Nerglin pra tapar buraco Mas só vou conseguir fazer isso depois que eu Pegar a ultima alma, se não eu não vou ter paz Acho que essa campanha aqui vai ser a única que eu vou usar o Belacore Só porque eu gosto muito dele e gosto muito de Nerglin Então provavelmente eu vou jogar bastante essa campanha usando o Belacore Peste para todos O Belacore O Belacore ele vira jogável quando você acaba a campanha Jogável na campanha que você está jogando no caso, não desde o começo Que é uma merda Em um chute qual será a primeira delícia do 3, Anões do Caos Porque a região dos Anões do Caos ela já está sendo arrastada desde o segundo jogo Que ela estava no mapa já As Shadowlands Só que eles não vieram para o segundo jogo Então Mas provavelmente seja o primeiro de ter os Anões do Caos Maculeumo Oé Oé Grande roda Vamos caçar os corvos sempre Passaralho aqui Não é proibido A facção de Joguro morreu, então grande dia Eu vou concordar o que eu vou viver. Eu vou procurar o que eu falei para você. Eu vou procurar mais um Moedor de Almas, que é o que dá para pegar no momento. E o último slot eu já vejo porque não tem dinheiro. Eu vou procurar esse campamento aqui. Os filhos de Almas! Os melhores filhos de Almas! Os melhores filhos de Almas! Os melhores filhos de Almas! Foi nesse momento que esses ogros sabiam que haviam assistido e cometido um erro. Me atacando. Olhos! Eu que faria nada, ou não shota esse braço! Eu dei a chance. Ele deveria levar em mim. Será que você possa procurar aqui. Cante de raça, se for a delícia de raça, se for a delícia de raça, eu vou fazer um grande parque. Muito difícil delícia de raça ser gratuito. O que é isso? Todo mundo devidamente mexido já, acho que não dá para construir nada, deixa eu ver. Fico da nevasca, faça um desse. Pode ir e marcha agora, Gaf, não precisa ir mais longe. Porque você vai descer atacando esse cara aqui. Talvez a gente destrói ele já também. E se livra de alguns ogros aí para a gente. Alguém quer pedir paz? Alguém quer pedir arrego? É nada, a galera está 100% sangue no olho. Apenas para fazer eu perder tempo, não é? Vamos jogar a peste de novo, agora vai ser a peste aqui. De novo essa daqui, essa daqui. E chance de espalhar. Vamos embora. A nono do caos é muito popular para ser gratuito, é impossível ser gratuito a nono do caos. Os NPCs estão 100% Ucrânia, exatamente. Mas os meus NPCs aliados estão tipo o Brasil aqui. Deu. 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 Emboscada falhou pra minha alegria Não, não, não... Fazendo nada. Incubação da febre. Quanto mais mentes se combirem ao glorioso delírio da febre cinzenta, e quanto mais vozes resmulgarem em abjeto à loucura, mais férteis se tornam o domínio puto do Dinerva. O tempo de ciclo menos um para as funções geotecas demoníacas. Ah, e o que eu vou colocar agora? Deixa eu ver. Uma coisa que aumente minha renda. Se tiver, eu agradeceria. Isso aqui é o quê? Dobro de experiência para as unidades em pescado de Nurgle e em pescado glorificado. É bom, mas... Armadura para a fera de Nurgle, não. Crescimento em povoado, clima temperado. Manutenção reduzida para objetos de Nurgle é bom, mas eu quase não uso eles. Mais crescimento ali em região congelada. Bônus contra cair unidades grandes, mais seis e o outro contra cair ogles. Por favor, velho. Nossa, isso aqui... Isso aí vai fazer uma diferença. E agora que eu dei um passinho aí em falso, eu vou alcançar. Mas dá pra pegar aqui um... Ah, não queria pegar essa bagaça aqui, né? Quilomofoso, o que tem pra me oferecer, amiguinho? Catapulta garrapeste? Ora, veja só que muito gentil dessa parte, amiguinho. Você me oferecer uma catapulta garrapeste? Posso pegar mais de uma? Posso, opa. Agora estamos conversando, Quilomofoso. Finalmente, fiz um pra ver, né, velho? Nurgle, querido? Ô, Fran, onde você pensa que vai, amiguinho? Tem um herói que aumenta a minha marcha. Não vai a lugar nenhum. Toma. Você vai criar tanto quebrado. Eu vou destruir você. Leva 50 para o Pai Zang, extremamente, extremamente sinistro. Benefesia corpo a corpo. Você... Oh, maravilhoso dia! Liderança. Aralda Peste. Nurgle, me pergunta. Não! Ataca aqui. Ah, o meu pai nos ama. Aqui a gente alcança, alcança e tá minúsculo agora. Foi neste momento que os ogros sabiam que haviam cometido um grande erro. Faxão destruída? Por favor, por favor, por favor, por favor. Não deu facção destruída? Tem algum exército deles perdido por aí, velho. Pode melhorar esta aqui. Põe a de crescimento. Eu sou o melhor do que eu deveria. Reduz uma manutenção. Ah, que skill doente? Tá chegando nesse level já também. Estamos chegando, estamos chegando. Será muito bem-vindo aqui nessas terras. E aqui ainda me sobra 1.600 de dinheiro até o momento, né? Acho que uns 1.200 que vai ter duas catapultas no próximo turno, né? Vou pegar uma feria de Nergos só. Eu adoraria ir ali pra Kislev pra defender e não perder a cidade. Já que agora aqui eu tô cheio de gente pra defender... Prague. Vamos andando ali no próximo turno, acho que alcance em marcha. E adivinha só o que a gente vai fazer agora? Exatamente, amiguinho. Escolar mais uma bestia. Porque é assim que a gente faz. Vamos jogar esse daqui, esse daqui de ganhar o dinheiro. E... com a opção de Nergos. Antiga terra dos gigantes, dá pra gente colocar alguma coisa aqui? Dá. Picos sangrentes, sua guarnição está como? Tá bem grande, né? O problema é que a Miaoing... Tem um pequeno fator que ela vira um dragão, né? Acho que esse cara aqui é a última coisa que sobrou naquela facção. Os reinos ogreiros. Mas um acampamento sozinho não me faz nada. Não pega renda nenhuma, então... Não vai conseguir fazer exército. Vemos aí que tem um pequeno problema no alvo de coordenação. Ali, querido, ao invés de estar selecionando certinho ali... O ícone da facção, tá um pouquinho pra fora o círculo. Galera que tem toque e pira. Vendo um negócio desse. Encerraram o pacto de não agressão comigo. Ah, que surpresa. Igual na minha campanha dos demônios do caos. Que surpresa, amigo. Daqui a pouco declara guerra em mim também. Ah, tem muita coisa, Kleber. Tem anos de conteúdo... A live caiu? Alô? Não. Só olhei pro lado que tava piscando vermelha a luzinha da live e achei que... Tinha caído. Por menos tá caindo menos do que tava antes, velho. Então dá pra levar. Enfim, tem anos de conteúdo pela frente ainda aí, velho. Vixe, como se eu precisasse zicar pra tá acontecendo o que tá acontecendo essa semana, velho. Posso falar o que for aqui, velho. Nada... Nada supera o que essa semana tá sendo. Eu até fui ali fora... Depois que eu derrubei a live aí a última vez, né. Foi ali fora colocar água pros meus cachorros, tava chovendo. Aí tava trovejando, né. Foi pronto. Agora só cair um raio na minha cabeça, né. Porque é isso que tá faltando fechar a semana mesmo. Confesso que por um momento eu acreditei que ia cair mesmo. É, voltou a ficar bem estável, gente. Voltou a ficar bem estável. Calma aí... Tô normalizando, eu acho. Eu não sei que caralho que a galera conseguiu fazer, mas cagaram bastante na internet essa semana. Nossa senhora, velho. É, parou, parou. Fulgave. Já estamos naquele ponto da campanha que a mapa atrapa pouco, né. É foda. Baixos moderados, pera que um diálogo. Deixem-os. É hora de morrer. Deixe-nos em casa, meu pai. Deixe-nos em casa. Você é louco. Manda currículo pro meu provedor, velho. Jamais. Com o planejamento que a galera tem pra fazer manutenção aqui. Eu tô presenciando essa semana. É até medo, velho. É até medo, velho. Os caras literalmente viram no radar que caiu um poste, que colocaram o poste no lugar. E só percebem quando alguém liga pra reclamar. Marcos. 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 O padre sabe o melhor. O padre está aqui. Seguem os ordens do padre. O o padre está com ela. O Nuclear. O padre está acalco a dealt em God. E se fosse isso aí, tava fácil acabar com ele. Era só eu torcer com os caras, antes fosse fácil sim parar com ela. Vamos lutar. Tá, vamos por aqui. Cadê os ratinhos? Ratinho! E a melhor criação do Clampestlands, então combina perfeitamente com a gente. Clampestlands é basicamente uma facção de Nurgle de escravos. Flake Sword! Pronto! Polingos! Flake Sword! Colocar vocês aqui num grupo 3, sei lá, só para saber quem está atacando cada lado. Depois eu vou juntar todo mundo, mas por enquanto vocês são grupos separados. Beleza, vamos lá, Skavings. Quem queria jogar de Skavings que tinha falado, é só você fazer isso, entra em posto em alguma facção em Skavings e monta seu exército em Skavings. Como se estivesse jogando Skavings, normal. Os caras aqui não dão nada de dano na torre, a furo dá mais dano. Que isso, que isso, que isso? O que foi isso? O que foi isso? São os Kugaf. Os Kugaf estavam jogando. A furo dá para poder reparar! Deixem para poder parar você. Os Kugaf estão jogando! Vigil! Ataca! Plague para o catapulto! Cante-se de fortaleza! Espere-se! Espere-se! Velha! Espere-se! Espere-se! Aquele corpo! Fiquei muito bem! Fiquei muito bem! Aquele corpo, o corpo reduzido para todo mundo aqui. Aquele corpo, o corpo dele para toda a morte aqui. Eu moro agora, com o Helgor. Aquele corpo. Aquele corpo. Aquele corpo. Aquele corpo. Aquele corpo sensível, você tem... O que é isso? Rapaz, é muita gente hein Rapaz, é muita gente, hein? Caralho! Chegou o bonde aqui, mano! Eles morreram! Mas a gente vai passar isso aqui, velho! Não dá pra jogar Curinhar ainda? O que? Passe o custo! O que? Pode tirar aqui no meio, velho? Não é que eu preciso pegar essa coisa pra lançar, velho! Não dá um debuff no Petr Chifre que tá lutando aqui! Deboof pra todo mundo, mais uma cura aqui! Mais uma cura aqui! Estamos morando no caos! Devemos morar! Devemos morar! É uma culha de ferro! E se derrubar é um dinheiro! Skaver, sim, sim! Fechá-los! Está terminado! Fechá-los! Fechá-los! Acredito-me! O que você disse? O que você disse? Sim! Tudo bem! O que você disse? Um ratão! Destrói! Um ratão! Um ratão! Um ratão! Um ratão! Um ratão! Descubre! Sim, eu quero derrubar o peito de chifre, amigos. Derrubem ele. Derrubem ele imediatamente. Vou usar o corpo dele para fazer doença. Derrubem ele. Derrubem ele. Derrubem ele. Derrubem ele. Derrubem ele. O bicho cai durão. O bicho cai durão. Como se fosse uma pedra. É uma pedra esse bicho? Nunca tinha ouvido essa animação dele morrendo. Lugas! Assaltem! Tô ligado que o nome vem de pedra. Mas achei que era literalmente uma pedra. Tipo de pedra que esticado. Ele cai durão quando ele morre. Um gigante. Continua sendo um gigante. Morre desse sujeito Amimir. Tem nada novo. Agora vai dormir de conchinha os dois aqui. Quase. Seria engraçado se tivesse ficado de conchinha. Tem na Fórmula 1? Então vou entrar na Fórmula 1 para ter um cooler de água para o meu corpo. Outro laboratório. Outro laboratório. Outro laboratório. Krugath. Um pão, pai. Ah, rapazinho. Então você tem cavaleiros do caos para me dar. Mas eles não são antigrandes. Por que não? Deveria ser. Eu de lança. E... Nerfar a unidade, velho. Eu poderia pegar umas pragas tempestuosas de alabarda, velho. Será que eu só consegui pegar uma? Só para ter antigrande. Morar é dois turnos. Vamos desligar o V5 mesmo eles estando desligados, velho. Caraca, aí... Você me pegou, velho. Desligar alguma coisa que está desligado? Fácil é, velho. Agora eu não sei se eu pego a praga tempestuosa para fechar esse exército aqui. Porque esse sapinho aqui eu vou trocar. Eu tenho que pegar o sapo montado que dá mais dano. Porque eu buffei os sapos aqui, né? Então eu tenho que pegar o sapo que dá mais dano. Dois turnos parados, velho. Dois turnos parados, velho. Mestre... Nada vai... Pior que ele não tem missão, não tem como eu aumentar a minha lealdade com ele. Pior que se eu pedir para ele vir para uma cidade minha ele reage, velho. Só para ver se ele sai da cidade ali. A Plague Weaver... A Plague Weaver... Ué? Ah, eu peguei um alvo aí, eu perdi a lealdade, né? Lixo, super lixo. Ah, tá bom, velho. O Gaffer não precisa fazer nada para você. Vamos colocar aqui uma peste. A mesma coisa que dá dinheiro, chance de espalhar peste. E a base dela... Ahn... Essa daqui. Essa daqui. Uma linda é que você consegue pegar daqui dois turnos. Então eu vou colocar a foda para você para lá, velho. Pior, dá uma... Ahn... A Bíblia. É... A Bíblia. Um Ré... No lugar é porque eu vou almoçar só nem os supporters. Ele vai ter mais steps, né? Um Bíblia. Um Bíblia. Um Bíblia é muito um Bíblia. Os caras ficam parados olhando tudo o que acontece em volta deles Aquele momento que você vê uma aliança entre Norsk e Kislev pra me atacar Sentido pra quê, né? E os irmãos Shui aí, ó Dois Shui Aquele passaralho precisa ser exterminado Aquele momento que você vê uma aliança entre Norsk e Kislev Mas ali não é dos desertos do caos não, velho Chegou o Zulfbar agora Esse veio longe pra me atacar, hein? Eu desejava que a sua aliança entre Norsk e Kislev O Zulfbar não morre A sua aliança entre Norsk e Kislev 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 Pode colocar isso aqui para a gente ganhar uma contra o game moço de guarnição Aral da peste vem para cá E você finalmente chegou no pronto Está na hora de começar a atacar os aralhos nos maloquei também agora Ok Foi a força Tem sal? A coleta do sal nas fossas é um trabalho perigoso para o azar dos peões sectares de menor prestígio Aumentar a renda da província é bom E vamos jogar peste né velho E a wing está vindo ai com tudo então Vamos fazer com que ela não venha com tudo A chance de espalhar aumentada e duração aumentada Eu quero ver ela chegar perto De resto acho que já mexi todo mundo né Vou ser cair mesmo que o Zulfbar está indo te atacar Aqui na rocha do garganteador pode melhorar ela para o level 2 Para ter um mínimo de guarnição ai E passemos O problema vai ser lidar com o Grizz aqui É Norsk que está ocupando mas só quando quer também Só quando é inimigo porque quando é aliado não é tristeza É só ver a companhia lá do meu demônio do caos Para vocês verem que ela se importa com a minha aliada E ainda não Quase não consegui jogar hoje né velho Já era para tentar o aviso mas A live caiu tantas vezes que eu não consegui nem chegar no aviso do Fender Era para fazer a ultima alma hoje Daí até meia-noite tem tempo ainda Talvez dê E o Corsen voltou. Aí é foda. O Gramunhão está de volta. Ciclinas está próximo ao Godlinas. Não você acha? Não você acha? É um Transformers. Quase Transformers é o nome do carinho. Bruno. Está aí uma coisa que a gente não vê todo dia no Império. Um cara chamado Bruno. O Gramunhão é Black. Ou is backhand. Interceptação subterrânea. Ignora. Se não vai matar esse cara sozinho nem se você quiser. E esse Pele Verde numa Serp? Vai atacar um demônio. Espreme olhos. Que aparentemente ganhou a dele. Boa. Bateria no passarário ali. Esse aliado de Tongue, cara. Ele é realmente incrível. Sério. É um dos melhores aliados que eu já tive. O cara realmente está segurando a bronca praticamente sozinho ali na esquerda. Só orgulho. Já faz uns 30 turnos, acho que eu quebrei a aliança com esses Barson League. E finalmente eles pegaram a cidade da qual eles estavam tentando desde que eu quebrei a aliança. Aê. Apareceu. Tá chegando. Tá chegando. Não vai deixar a gente em paz, nem um pouco. Você é um problema. Ninguém manda me derrubar minhas receitas. Especimentos necessários. Marcha para os filhos. Eu faço isso para os meus filhos. Pega a graciação. Por enquanto estou ignorando fodamente que eles eram de Jesus. Mas, felizmente, ele pegou peixe. Então, sucesso. Na verdade, coloca onde eu tiro o monumento dos caras que passarem perto. Aí, põe o encrescimento. Põe esse daqui. A alegria da doença. A alegria da doença. O que é que ele é? Arauto. Vamos atacar esses ogres aqui. Ogres, meu senhor. O que é nosso? Nós! Ae, velho. Cada facção de ogro destruída é um dia feliz. Caramba. Animais exóticos. A prosperidade das seitas depende de mortais que encontram a partida depende de recursos. Tais como animais para a produção de carne e couro. Pode colocar aqui o de reposição. Qual que ele vai atacar ali? É a presa negra. Não é dessa província. A rocha ali para cima. Melhor esse aqui primeiro. Está mais perto dele. Ponte de crescimento. Vamos colocar aqui e aqui. Só bem que aqui e aqui. A renda vai subindo. O joguinho do boneco azul você diz aquele pop play time mesmo. Legalzinho mesmo. Se não jogaria, mas é legal de eu assistir. Meu mestre. Spread plague. And joy. Como a gente vai vir para Bulgasgrádia que tem oito pessoinhas defendendo velho? O dia maravilhoso! O que? O que? O que? O que? Você subiu de level pode colocar especialista. Alguém mais subiu de level que eu não vi? Aparentemente não. Então todos foram mexidos. Só me reso jogar peste para encerrar o turno. Vamos jogar... Poder copa-me. Parece que é o mais ex-pelo. O que? O mais ex-pelo-escoito! O mais ex-pelo! Kultista! O mais ex-pelo! O mais ex-pelo. O mais ex-peloal do inimigo. O montanha não vai conseguir atacar a cidade, mas ele não vai tão longe depois disso. Não falo que nem adianta pegar essas montanhas tudo, porque vai ter fenda infinita para ser fechada. Essa mecânica de fenda é um saco, um saco do tamanho. Vocês não estão ligados, quer dizer, vocês estão ligados. Pelo amor de Deus, é muito chato isso. É tipo ser atacado por todo lado, aí você tem que se expandir para parar de ser atacado por todo lado. Mas se você se expandir, você vai ser atacado por todo lado por causa das fendas que vão surgir do vento. Ah, é muito chato isso. Não tem mais nada que você vai conseguir atacar a fenda. A derrota é contestável, não dá para tentar defender esse aqui. A questão é como desativar as fendas, né? Tem um modo já que postaram, mas não sei se está funcionando. A questão é como desativar as fendas, né? Tem um modo já que postaram, mas não sei se está funcionando. As fendas são tão legais. Lutar na fenda, lá no reino, é legal. Isso com certeza. Ver as magias lá diferentes e tal, isso é realmente legal. Agora você tem um império, grande pra caralho na campanha. E ter que decorar 50 lugares de fenda diferentes vão aparecer no seu império. Senão você está fodido que só vai aparecer 50 full stacks para te bater. Aí é uma merda. Agora a fenda aparecer no mapa e a batalha lá no reino são coisas diferentes. A fenda aparecer no mapa é a parte chata, a batalha no reino é legal. Ah, o reino de X-20 é o pior, velho. Não é nem difícil, é chato só. Poblada perdida, não tem problema, a batalha no reino morreu. Suscetibilidade dos ogros. Quanto maior o hospedeiro, mais hectares de carne há para se infectar. Desolar e eventualmente apodrecer. Os ogros da montanha são indubitavelmente abençoados. Vamos com a oportunidade de ganhar mais 6 ao voltar contra ogros. Finalmente, eu consegui bater neles agora. Vem pra cá. Bom dia! Vem pra cá. Bom dia! Entrevista, eu sou uma uma união nova! Tudo bem, eu estou aqui! Ah, meu pai! É o meu querido! Meu pai! Não! Por favor, Senhor! Isso traz alegria! Só se aproxima aqui! O que? O que? O que? O que? Você está lutando com um tower defense e eles destruem essas torres, porque tudo é projeto. Não é possível nem conseguir uma torre. É chato em todos os sentidos. Os outros eu vou feliz lutar. Até o do Belacore com uns 50 moedor. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse monte aqui pode colocar aqui. E aí, Gameno1, boa noite! Pois é, e no reino de Tzint acontece isso aí também, velho. Todos os projetos de Tzint viram do seu senhor. Outra parte bem chata. Não! Qual pesquisa que eu vou colocar agora aqui, velho? Dando perfurante para as fúrias... Arocio diplomático com os cornites e islanesh... Aumentar a velocidade dos sapos. E peste? Qual peste vamos lançar? Por favor... Vem, Aronica! Da onde o Grizzles veio, mano? O cara simplesmente apareceu do nada aqui. O culto... ... dos flores... Eles... ... vão... ... ... Oseason... ... ... Eu não vou desgracar meus adversários Eu acho que vou deixar o level 5 rápido Bora Não, não é 50 moedores, só a forma de dizer É porque na cutscene que ele mostra que está fazendo os moedores Aparecem tipo várias fileiras de moedores Mas aparecem uns 6 ou 7 na batalha Cara, do Belacor é mais fácil que a batalha do reino de Tzint Então, recomendo É, era para ser só moedor, segundo a história, né? Mas, digamos que isso aí não ia ficar tão legal de lutar não, velho Nem um pouco Mas podia ter uma outra unidade sem ser o moedor completo, tá ligado? Que seria tipo, sei lá Moedor em construção Que seria, sei lá, só a parte de cima dele sem o maquinário embaixo Aí ele fica tipo se arrastando no chão, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Podia ter outras variantes de moedores Para ficar legal a batalha, né? Aí agora se colocar só o mecanizado é foda O barundinho meteu o pé Viu que aqui ninguém toma vacina nas nossas terras, falou ok, vou dar o pé Eu não duvido não, Fortune, só quero que venha a oficina, velho Tanta coisa já para colocar Se eu listar já deve dar mais de 100 mod já Fácil E o jogo já não tá leve, né? Porque chega um ponto da campanha Não sei se é só comigo aí, mas Chega um ponto da campanha que trava pra caralho pra mandar aqui a câmera Seita se manifesta onde? Montanha do sabre É, faz sentido já que aqui é minha província praticamente Grandes operações de mineração de obsidianos usam escravos operados da seita na coleta de minério arcando para fins comerciais e mágios É o mesmo texto É um novo texto Um filme de emoção Um filme de emoção Um filme de emoção Um filme de emoção Descobre o pé Um filme de emoção Muitos! Muitos! Ninguém pode derrubar. Batalha! O experimento ultimo! O que eu vou colocar nesses dois lotes que faltam? É uma sacanagem de fato você não me dar mais pontos de lealdade. Eu queria muito pegar uma praga tempestuosa aqui. É antigrande. Duas na verdade. É sacanagem. Eu não consigo nem melhorar minha relação com você porque você não faz nada. É muito bom ver os caras tentando fugir do exército do Popeye Zanger. Esquecendo que tem um herói que dá 15% a mais bom vento. É muito bom ver os caras tentando fugir do exército do Popeye Zanger. O que você faz? Fique rápido, filhotos! Ok, quem mais? A hora da peste já mexi né, mas cuide o level Pode colocar mais um ponto aqui em Relâmpago Você, Husky Os caras nem viram você chegando aí, pelo menos, né Vamos botar a peste de aumentar a pilhagem aqui pra você Pestilência é uma bênção Agora a gente tem que tirar 16 mil dessa brincadeira aqui Sério mesmo, vitória pica, moderada, sério Eu vou lutar, vai ser mais rápido Esperar um turno é desnecessário Ah, se eu não conseguir roubar a cidade dos caras que estão em guerra é meio bosta Os modos vão arrumar isso também Mais uma coisa pra lista, mas essas coisas eu só vou perceber quando eu jogar com a facção Enquanto eu só sei que eu quero mudar os demônios do caos, o kathai, o Hervor Eita, torrezinha ignorante Tá explicado agora, né Mandando as furas ali pra pegar os projéteis Parece que é um raio na torre, velho Volta para a morte, velho Não podemos parar a mata, padre Vem, 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 vem Gente, alô, por que vocês pararam de colocar coisa aí? Vai colocar a escada, velho. Cara, meu também, velho. Eu queria muito que o Zeus da Floresta teleportasse pelo mundo, mas deveria fazer. Mas, né, nem por mod eu achei pra arrumar isso ainda. Vamos lá. Vamos lá. Pega esse cara aqui. Só colocar uns pesteados ali em cima e ficar soltando coisinha nele e já era. Pega e ruídos. Pega e puxa. Pega e puxa. Vou colocar uns besteados aqui atrás deles. Vou pegar mais uma magiazinha aqui para dar uma maciada na galera. Os projetos estão quase em posição para ficar jogando os inimigos. Agora ele escorre. Mais um debuff só para não perder o costume. Já viu o Tantansilvania III? É aquele do Cruzeiro? Não lembro. Eu não vi aquele ultimo não. Do que os monstros viram humanos e os humanos viram monstros. Você está na praia e eu não assisto. Está bom jogar essa magia. Aparentemente a fúria que eu invoco desse aqui não sombra. O que é isso? O que o meu ultimo foi ele estava em um grupo. Ah não, só me saiu. Por que não sumiu? Só um pouco de destruição. O voo, mestre! O que eu peguei em um grupo? O que você vai acompanhar, pai? Uma adição bonita para o meu arsenal. O que é o amor? O Red Point é em reposição. O Red Point é em reposição primeiro. O Red Point é em reposição primeiro, o que é crescimento a gente tem bastante para gastar. E aqui dá para a gente terminar de montar um exército para você, porque estamos com dinheiro. Esse aqui vai dar 18, 20. Estou com bastante cria do caos esses exércitos aqui. Só porque eu realmente não estou usando elas. Seja, herald! Paz, brother! Eu espero que seu sangue me levará. Desease! 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 É melhor que eu toquei a cidade lá em cima. Quer dizer, lá em baixo. Apesar de mais 6 pontinhos aí. 6 pontinhos com esse scaven e eu vou pegar mais uma praga tempestosa. Tudo que eu assisto de série também é basicamente isso aí, velho. Quando eu estou indo dormir, para pegar no sono, eu vou pegar uma série e é isso. Estou assistindo aquela coreana lá de zumbi. Os coreanos sabem fazer zumbis muito legais. Mas a galera da série parece que tem problema mental. Tratado de paz, Grizzles! Finalmente você vai me deixar em paz, então. Eu não aceito, cara. Eu não quero pegar sua montanha inteira agora. Agora não, pelo menos. Dá para brigar com a Miawing aí, ó. Se vira com ela, velho. Isso vai... Mas agora eu vou chegar na... ...muralha lá de Catai. Porque daqui a pouco vai aparecer a fenda e eu tenho que ir lá. De expense, é do que isso? Mas o Flanesh pode me dominar! Muitos mortais lutam para uma vitória que jamais acontecerá. Lugarzinho bonito, muito simpático. Basicamente pega a humanidade de dois cegos no futuro, morta. Se é basicamente isso, então está morta. Muitos mortais lutam. Fica nesse pico sangrento aqui para caso a galera de Katai vem enche um saco. Muitos mortais lutamos para o Nurgle. Muitos mortais lutam, eu acho. Eu faço isso para os meus filhos. Mas está difícil de andar aqui, hein? Muitos mortais lutam! 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 No mínimo 6.000 de Nurgle, tá bom que vai ter mesmo. Coloca isso daqui. Duração da peste aumentada, chance de espalhar, sectária. Vamos ali jogar uma peste. Até o Kostaut decidiu o que ele quer fazer. Ele apanha um pouquinho para a atrição da doença aí. Já liberou o crescimento exponencial de novo, né? Slave tem o crescimento no próximo turno, mas eu não vou ter o dinheiro. Se bem que eu vou ter, porque eu vou pilhar um lugar lá, né? Então a gente pode usar agora esse crescimento exponencial aqui no Fimburgo. Ainda tá rolando o crescimento aqui, velho. No próximo turno eu vou trocar os dois sapos que estão aqui no exército do Kugaf por sapos melhores. Mandar esses aqui embora, porque não vai dar para pegar para duas paradas tempestuosas, então... Vamos com o que a gente tem. Scar Branch, duvido você atacar um na cara aí para mim, velho. Duvido, muito. Katarina também pegou a peste que eu passei para o Kostaut, muito bom, grande dia. Mas ele quer continuar avançando ainda. Você só está com a desfileção. Teclara guerra! Zero pessoas surpreendidas aqui, né? Aí, óbvio que você também tá do meu lado já, né? Meu amigo... É, quase literalmente total guerra, né? Não tem uma pessoa que não tá em guerra. Fractal, nome impronunciável. Pera que eu queria muito ele batendo esse sobre ali do que está brigando com meus aliados, mas realmente não tenho condições, não tem ninguém para mandar lá. O Urzain provavelmente vai cair de novo, o ataque era chato, se não tivesse 4 heróis dava para defender, deveria sentar forte, morreu todo mundo ali inclusive, só sobrou os heróis, então também tinha um tank a vapor, e esse tank a vapor está sendo recrutado por Stirland, é, a gente tem que derrubar Stirland. Parece muito que as facções da Ordem são as únicas que estão funcionando, porque a Skaven está dormindo, a Sylvan, os vampiros aqui, está mais ajudando o Império do que se comportando como um vampiro, os Orcs não estão recrutando nada, as facções do Carlos e Norsk ficam andando em círculo até você ficar inimigo deles, aí ele sabe o que ele tem que fazer, está foda. Oh, nunca duvidei, nunca duvidei, nunca duvidei, nunca duvidei, melhor aliado desse cara aqui, velho, sempre fui fã. E aí, toma. E aí, toma. Girinos vorazes, a maioria dos putrefágicos recém-nascidos acabam estourada... Estouradona e bebido por empesteados. Mas os mais rápidos e famintos sobrevivem para se tornarem pesadelos maravilhosos, com a velocidade de mais 5% dos sapos. Ok, vamos colocar aqui agora... Bônus contra infantaria, mais 5% de férias de Nurgle seria interessante... Crescimento do povoado temperado... Como esse daqui é uma manifestação rançosa... Dos grandes impuros... Já que a gente sempre invoca um... E lá vem... Não precisa falar não, a gente já sabe o que acontece, velho. Onde tem uma fenda aperta aqui pra mim, velho. Aqui pra cima. Tem que correr e entrar no reino de Kordy, velho. Antes que o Nakari pegue a última arma. Se não, fodeu. Fica com o mestre. Lá! 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 Pai Nergal! Lá! É para isso que temos aqui agora nossos 40 heróis, vamos fechar as fendas ai que eu consegui Vai ser 6 mil nessa belezinha aqui O pai está pronto! Destrução vem! Faça-se em casa, filhos! Faça-se em casa, filhos! Uma nova forma de compartilhar o amor do Nurgle Quem faz isso? Para salvar! Nunca morre! Um grande força! Um forte! Um forte! Um forte! Um forte! Ok, pode colocar o fluxo Esse daqui, não, outro sac não Aqui e aqui Faz... Ratera! Ratera! Que comece o fechamento de fendas Faça sete-se Oh, meu Deus! Eu desculpe... Você... Você aqui... Enfim... Essa feina me atrapalhou bastante da última vez. Marque... Até que nós escutamos. Você... Ainda tem algumas aí que... Teria que mandar alguém pra lá. O que é o deus? Aqui... Tem uma aqui pra baixo agora. Aqui... Mas que tá mais no território do Barsonling do que no meu. E o resto é nas montanhas. Tem aqui no meio... Mas que é que eu vou pegar com o Gaf. Acho que eu consegui recrutar um herói pra fechar esse daqui. Consiga. Ele fecha depois aí. E aqui eu já vou deixar outro. Pra fechar esse daqui depois que eu passar aqui pro Gaf. Desculpe. O que não fizeram? Não sei. Cara aqui o Vlag vai pro level 3. Coloca esse daqui. Vamos colocar aqui a... Aquela peste pra dar dinheiro. Chance de espalhar... Dinheiro e... Essa daqui. Como é que eu vou fechar as fendas perto dele? Tô longe pra caralho na cara, velho Capaz de ele entregar antes de mim ainda, é isso que eu tô com medo Mas não tem muito o que eu posso fazer Só vou conseguir entregar no próximo turno E o reino de Nurgle não tem que brigar muito Aliança de defesa por 2.000 Vamos lá, cara Vamos lá, meu caro Yuri Se você não tá na minha frente na corrida, então não tem problema Você tá brigando com o Slave, logo É meu amigo Você realmente conseguiu ficar com a facente Pegar só o capital, aparentemente Bom, o Nakari Tava velejando aí, então Acho que ele também não vai conseguir entregar nenhuma fenda nesse turno Espero Não sobe, não sobe, é isso, boa, ok Ok, nada está perdido ainda, vamos lá, velho Tensão a mil Tensão a mil Se fosse a Slanesh seria tesão a mil Mas no caso daqui da gente é tensão Medo Scrague sai fora Mia wing, minha prima aí Consegui pegar uma cidade dos ogros Eles estão mandando uns exércitos em peso Para tacar os ogros Também não tem pressão nenhuma na muralha, né Mas se aparecer exército lá agora Eles estão fodidos Tá uma coisa também que não faz muito sentido, né Mas tem ali a grande muralha de Katai Aí aparece uma fenda depois da muralha Até aí beleza, né Só que aí quando sai o exército da fenda Depois da muralha de Katai O que esse exército do caos faz? Ele ataca a facção do caos lá do lado dele Ele não ataca o portão de humanos Tipo, por que você atacaria alguém que quer destruir o mundo assim como você, tá ligado? Se você tem um bando de humano para matar Enfim Só ali que me incomoda isso Mas eu sei que tem competitividade entre eles e tal Mas acho que os deuses do caos com certeza não iam achar ruim Os caras focar em derrubar a muralha Antes de se atacarem Manfred ignorando o seu inimigo do império para vir atrás de mim Nem deve estar focando o jogador, né Imagina Olha lá, eles estão em guerra com a sua irmã e que estão passando direto É foda Tem que fazer tudo Acho que eles finalmente destruíram a facção de Ogro lá que estava incomodando eles Agora eles podem focar e atacar o Nakari Ou qualquer outra coisa Ih, meu upload caiu horrores agora Não sei se a live caiu Aparentemente parou Rapaz, hoje está ruim o negócio, velho Até 2% de queda de frame é aceitável para a live Aqui está 3.8 E aí an 25 ja né né Authentemente A A